Bom, estamos aqui na Semana Mais Vida, o último dia, vou falar com a Juliana que participou aqui da semana, o que ela tá achando. E aí, Ju? A gente tá achando uma semana bem produtiva, uma semana bem legal, acho uma iniciativa muito boa da empresa essa semana, pra gente relaxar, teve massagem, teve ginástica natural na área externa, teve várias premissões, algumas exposições de rua, de produção e tal, achei bem interessante. A Juliana que ganhou um ingresso pra ir no show da Fernanda Takai e tá custando muito. Valeu, gente, voltamos daqui a pouco.